Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos discutir mais uma vez a respeito da Lei 17.137 de 2019, lei da deputada Janaína Pascoal, que garante o direito a parturiente a escolher pela via de parto. Após a divulgação do nosso vídeo, muitas mulheres nos questionaram como fazer para realmente efetivar esse direito, comentaram que estão tendo algumas dificuldades em algumas maternidades do nosso município, em outras cidades também, e para isso nós fomos até o gabinete da deputada Janaína Pascoal, que nos recebeu, nos concedeu uma entrevista, esclareceu vários pontos e como a mulher deve se precaver para que esse direito seja realmente efetivado. Eu acredito muito que essa é uma pauta pró-vida, assim como a própria deputada, e esse vídeo ficou muito bacana, então eu convido vocês, o vídeo será exibido em duas partes, porque ele ficou um pouco longo, mas está com muito conteúdo e muito bacana, porque dá para todo mundo entender bem como fazer para realmente conseguir a aplicação dessa lei, tá bom? Então fiquem com a gente até o final. Bom dia deputada, gostaria de agradecer a senhora por nos receber, é uma honra. Nós viemos aqui, gostaríamos de ter alguns esclarecimentos a respeito da lei 17.137 de 2019, que foi de sua autoria, que garante o direito à parto oriente pela escolha da via de parto. Eu gostaria de saber o que te motivou a criar essa lei e, enfim, gostaria dessa explicação. Bom, eu que agradeço a visita, doutora Diana, fiquei feliz de saber que tem uma advogada em Ilha Bela lutando para concretizar esse direito para as nossas mulheres. Para mim, esse é um projeto para o país, porque a gente tem uma lei em São Paulo, que está difícil de fazer cumprir, mas é um projeto para levar para o Brasil inteiro. Estou conversando com deputados estaduais do país inteiro, deputados federais, senadores, vou espirrar. E, para mim, isso é um projeto para a vida, sabe? Da mesma maneira que eu luto para que as mulheres grávidas tenham condições de manter a gravidez, de terem seus bebês, seja para elas próprias cuidarem, seja para destinar esses bebês para a adoção por famílias que estão aguardando anos nas filas. Então, da mesma maneira que eu me vejo como uma pessoa pró-vida na questão do aborto, esse nosso trabalho para dar essa condição de dignidade no parto para as mulheres é também um trabalho pró-vida. Porque na condição de advogada, doutora, e acredito que a senhora já tenha visto isso também na sua vida profissional, eu vi muitos bebês morrerem sem nenhuma razão. Porque eram mulheres saudáveis que chegavam à maternidade com seus bebezinhos vivos no ventre, saudáveis, já com 40 semanas de gestação completas. E no lugar de serem internadas para fazer a sua cesariana, ou até tentar ali um parto normal, no primeiro momento, caso fosse o desejo dessas mulheres, não, essas mulheres eram mandadas de volta para casa, para quando tivesse uma dilatação de tantos dedos, voltarem. Em regra, mulheres muito simples, mulheres que não poucas vezes não tinham sequer o dinheiro do ônibus, tinham que voltar para casa e ficar nesse vai e vem, nesse vai e vem. Em outras situações, essas mulheres até eram internadas, mas eram submetidas a um parto normal forçado. E a indução, né? A indução do parto, mulheres que não desejavam fazer o parto normal, mulheres que tinham que passar por horas de dor, 12, 13, 14, 15, 16 horas, eu acompanhei o caso que a mulher passou 20 horas, né? E aí, nessa insistência no parto normal, faltava oxigênio no cérebro do bebê, bebê, bebê ou com paralisia cerebral ou bebê morto, né? Alguns morrendo dentro do ventre, outros morrendo fora do ventre e aí toda a discussão para saber se é homicídio, se o homicídio é culposo, se o homicídio é doloso, né? Ou se é aborto por assunção do risco da morte, quando acontece a morte dentro do corpo. Eu cansei de ver esses casos, sabe? Em todos esses casos, quando a gente analisava as perícias e a pergunta jurídica que se fazia, o que poderia ter evitado esse resultado morte ou esse resultado lesão grave, gravíssima? A resposta era fazer a cesariana no momento em que a mulher solicitou. Então, muito antes de eu pensar em ser deputada, no meio de uma audiência, eu lembro que eu olhei para a cara de uma juíza e falei, Excelência, se um dia eu tiver poder na minha vida, eu vou agir para coibir essa situação, né? Então, esse projeto nasceu disso, virou lei, porque aqui na casa eu recebi apoio de outras mulheres da área do direito, num primeiro momento. Olha que interessante, né? Mulheres da área do direito, então a deputada, por exemplo, doutora Damares, que é advogada, cuidou de um caso em que a criança também, nessa insistência do parto, criança muito grande, eles puxando a criança, a criança morreu, tiveram que decapitar o bebê ainda dentro do corpo da mãe. Então, era o cabeça para fora, corpo para dentro, tiveram que decapitar o bebê. Doutora Damares advogou num caso como esse, quando viu o meu projeto, abraçou e lutou por ele como se fosse dela. Delegada Graciela, por ser delegada de polícia, cuidou de uma série de casos, né? Que tinha aquela discussão, é homicídio, é infanticídio, é aborto, mas assim, casos em que ficou evidente para a doutora que o bebê morreu à toa. A doutora Maria Lúcia Amari, que também é da área jurídica, acompanhou situações na sua vida profissional como advogada, e aquelas pessoas que consultaram as suas bases, não tiveram uma postura ideológica, mas consultaram as suas bases, apoiaram o projeto, por isso ele virou lei, por isso ele foi sancionado, teve um apoio da primeira-dama do Estado, que se sensibilizou, então assim, o objetivo foi evitar essas mortes bestas, né? Sim, desnecessárias. E essas lesões que acometem as famílias do Brasil afora, justamente as famílias mais simples. Sim. Né? E eu fui muito acusada de mentirosa, porque disseram que eu não tinha dados para mostrar que a lesão cerebral tem a ver com a demora no parto, só que é o seguinte, quantos bebês com paralisia cerebral, com condições financeiras, a gente vê por aí? Em regra, estão nas instituições bebês de famílias carentes, que dependem da rede pública, onde o parto normal é uma imposição. Sim. Entendeu? Sim. Porque na rede privada, a tarturiente, a gestante, ela pode escolher. Sim. Menos mortes de mulheres na rede privada, menos mortes de bebê na rede privada, menos consequências lesivas para mulheres e bebês na rede privada. É muito simples na rede privada. Eu, por exemplo, minha segunda filha, eu agendei, sem nenhuma dificuldade. Entendeu? Então, assim, é muito grato o que está acontecendo. Né? É um morticínio institucionalizado. Sim. Eu conversei com o secretário da saúde, conversei com o ministro da saúde, o ministro da saúde me deu razão. Inclusive, ele trouxe dados históricos, porque ele é médico, atuante, além de político. E ele mostrou que quando começaram essas modas de parto normal imposto, as paralisias cerebrais aumentaram terrivelmente. Quando o ministério da saúde, ainda na gestão, serra, baixou portarias, determinando o parto normal como protocolo, a paralisia cerebral. Ele, inclusive, utilizou um termo, geração PC. Olha só. Aí eu falei, então, por que o senhor não abraça essa causa comigo? Ele falou, agora eu não tenho condições de abraçar essa causa. Por quê? Por causa do policiamento que há. Sim. Entendeu? Do policiamento ideológico. Sim. Né? É uma ditadura, né? É uma ditadura. É uma ditadura do parto normal. Eu gostaria também, deputada, que a senhora esclarecesse. A lei, ela prevê que a pedido da parturiente, ela tem a possibilidade de escolher a via de parto, né? A gestante também possui esse direito? Também tem esse direito. Inclusive, esse direito não é dado apenas por esta lei. Ah, sim. Porque toda parturiente é uma gestante. Sim. O direito também é dado pela resolução 2144-16 do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução, que a gente fala aí para todos os seus seguidores, que vigora no país inteiro. Sim. Muitos hospitais que eu visito desconhecem a existência dessa resolução, que é do Conselho Federal de Medicina. Sim. Se cumprissem a resolução do Conselho, nem seria necessário eu fazer a lei aqui. Ou eu estar brigando, né? Em várias assembleias, para que os nossos colegas que estão discutindo as questões também nos seus respectivos estados consigam aprovar a lei. Inclusive no Congresso Nacional. Então, é um direito da gestante, sim. Aliás, aproveito esse teu espaço para pedir que as mulheres grávidas façam o pré-natal. Façam o pré-natal, conversem com quem está acompanhando o seu pré-natal. Se tem esse desejo de fazer a cesariana, já noticiem isso durante o pré-natal. Porque vão receber as informações dos prós, dos contras, de cada um dos tipos de parto. Sim. Conforme os exames que vão sendo feitos. Aquela equipe que está acompanhando já vai também posicionar essa mulher do que é mais interessante pela idade dela, pela compreensão física, pelo posicionamento do bebê. Sim. Então, o pré-natal é muito importante, né? Para ter essa acolhida. E a mulher que depois dessa informação toda tiver preferência por cesariana, eu aconselho a já fazer a documentação durante o pré-natal. O pedido administrativo. Sim. Na secretaria de saúde. Então, assim, não precisa ser na secretaria. No próprio posto, você tem o termo de consentimento livre e informado. Sim. Se essa mulher preenche esse termo, ela já tem, vamos dizer assim, meio caminho andado para fazer a sua cesariana. Sim. Inclusive, a nossa lei, ela sofreu aí alguma interpretação. Tem uma nota técnica da secretaria que fala que a mulher grávida pode fazer essa escolha durante o pré-natal. Ah, que bacana. Entendeu? Eu vou te deixar uma cópia disso para você replicar na sua região. Então, assim, o ideal é que essa mulher faça o pré-natal para poder fazer a sua escolha já durante o pré-natal, né? Sim. Porque aí o próprio serviço de saúde pode se organizar. Sim. Entendeu? Eu não digo que seria um agendamento necessariamente, porque como é um sistema público, aquela pessoa que chega numa situação de emergência, ela vai ter prioridade. Sim. Agora, quando a mulher já diz que vai preferir a cesariana, esse mesmo sistema público pode se organizar. Está compreendendo? Sim, claro. Pode ter uma ideia de que vai precisar de material, de corpo clínico e assim por diante. Sim. Por que eu preferi o termo parto oriente ao termo gestante? Uhum. Porque os casos que eu acompanhei eram casos de mulheres que chegavam já com o bebê pronto para nascer e eram submetidas a uma humilhação terrível e aí se os bebês morriam, né? Ou elas mesmas morreram. Eu atendi homens também que perderam suas mulheres por esse tipo de obstinação do parto normal. E quando as pessoas começaram a criticar o projeto, que num primeiro momento tinha a palavra gestante, essas pessoas, quando eu dizia quais eram os problemas que eu queria enfrentar, elas começaram a rir e dizer, ah, mas se você usa a palavra gestante, quando a mulher já está com as dores do parto, ela já não é mais considerada gestante, ela é uma parturiente. E a gente vai alegar que ela não tem condições de decidir com dor. Então a sua lei não vai servir para ajudar a mulher que você quer ajudar, entendeu? Aí eu falei, bom, então vamos colocar parturiente, porque em algum momento toda gestante vira parturiente, entendeu? E eles não vão poder negar para essa mulher que chega na maternidade, tenha feito pré-natal ou não e fala que prefere fazer a cesariana. Aí eles se reuniram, fizeram uma primeira nota técnica para dizer que a minha lei só poderia ser cumprida se tivesse em parto ativo. Parto ativo é um tanto de dilatação que já não dá mais para virar cesariana praticamente. Então é muito importante que a mulher saiba que ela tem direitos, começou a sentir as suas dores, de chegar na maternidade e falar, prefiro fazer uma cesariana. Obrigado.